Olá a todos. No programa anterior, a questão era porquê comemos. Neste programa, a questão é outra, ou seja, depois de saber o que se come, será que come bem? O que é para si comer bem? É comer muito? É quando a comida nos sabe bem e é bem cozinhada? Comer bem não se resume ao prato, mas sim ao dia inteiro. Isto é, depende de quando comemos, o que comemos e quando comemos. E porquê? O quando é fundamental. Devemos fazer intervalos de 2 a 3 horas e meia entre refeições. Se só faz 3 refeições por dia, não precisa de fazer contas de cabeça para perceber que está a dever pelo menos uma refeição ao seu corpo. Relativamente ao que comemos, não se pode dizer que há alimentos bons e alimentos maus. Há sim, escolhas saudáveis e, por isso, entende-se que todos os alimentos têm enquadramento na nossa alimentação, desde que na quantidade e frequências corretas. Comer bem implica ter uma consciência alimentar, comportamentos saudáveis e escolhas conscientes todos os dias. Para o ajudar, aqui ficam alguns dos principais erros alimentares. Ficar mais de 3 horas e meia sem comer, não tomar pequeno-almoço, o consumo excessivo de açúcar e produtos açucarados, como exemplo, colocar 2 pacotes de açúcar na meia de leite ou outras bebidas, bolos, croissants, comidos como lanche ou como pequeno-almoço e refrigerantes, sejam com gás ou sem gás. O consumo excessivo de sal e de produtos salgados é também outro erro. O consumo excessivo de gordura e fritos, o baixo consumo de hortícolas e fruta, a baixa ingestão de água e a quantidade de alimentos desajustada para as nossas necessidades, ou seja, por vezes comemos mais ou menos do que o que precisamos. E como estes, existem outros erros que variam de pessoa para pessoa. Em termos gerais, para comer bem, temos de adequar a quantidade, a qualidade e a frequência do que comemos às necessidades impostas pelo nosso corpo e pela nossa rotina diária. Para qualquer dúvida ou sugestão, contacte-nos através do endereço de e-mail www.saudenaymenta.com e voltamos daqui a duas semanas com o próximo programa, onde falaremos de alimentação saudável e das suas vantagens. Até lá! Legenda Adriana Zanotto